Caminhão-tanque pegando fogo na estrada. Mas foi feito, foi, é? Tu viu onde ficou o pedaço que voou lá? Pois é, rapaz. Por isso que queimou. Um cara de gente, assim, que sapecou, porque foi junto aqui na temperatura. Porque eles estavam aqui, tipo assim, tava pegando fogo e eles pararam todo ano. Aí quando eles viram que explodiu o fogo pra dentro eles saíram correndo. Pois é. Sapecou. Sapecou.